O Democrata Jacaré tem novo Conselho Deliberativo. Por aclamação, 26 sócios presentes, dos 48 com direito a voto, elegeram a chapa democrata no caminho certo. A Assembleia Geral, ordinária e extraordinária para a eleição e posse, aconteceu na última segunda-feira, na Arena do Jacaré. O novo Conselho já trabalha para organizar a eleição, que vai apontar o presidente da diretoria executiva. A expectativa é que a reunião do Conselho Deliberativo aconteça ainda em novembro.